Shelly Bolsonaro agradece as igrejas pelas orações E aqui eu quero agradecer a todos os nossos intercessores Quero agradecer a igreja brasileira que tem orado por nós Não tem sido fácil, mas nós só estamos de pé Porque o Senhor tem nos sustentado através da oração de vocês Eu não posso, meus amados, nenhum momento não glorificar o nome de Deus Porque eu vivo um dia de cada vez E hoje o povo brasileiro sabe a diferença de um governo justo, de um governo ímpio Essa semente foi plantada e nós vamos colher Os nossos filhos e netos colherão um Brasil abençoado e próspero Porque a nossa nação, ela é rica